Eu vou fazer um breve tutorial aqui de como compartilhar a agenda, né, o Google Agenda com os nossos PCAs e os PCGs, tá bom? Primeira coisa, esse procedimento não pode ser feito pelo celular ou pelo tablet. Pelo tablet ele até pode ser feito, mas você precisa saber colocar o seu navegador, onde nós digitamos o www, em modo desktop, tá? Então se você não entender essa parte, faça pelo computador, tá? Pelo computador o layout é esse, tá? Primeira coisa, Google. Segundo, nós precisamos ter certeza que nós estamos na nossa conta institucional, que é aquela conta arroba prof.educacão, tá bom? Estamos aqui na nossa conta institucional. Vamos aqui. Agenda. Nesse layout aqui da agenda, eu estou usando o meu Mac, tá? Eu penso que o layout vai ser idêntico a isso aqui, porque isso envolve a página da internet e não o sistema operacional, tá? Nós vemos aqui na roda de entrada, tá? Que é o menu de configuração. Nós já vemos aqui nas configurações. Nesse menu da esquerda aqui, nós vamos rolar pra baixo até aparecer o nosso nome, tá? Clica no seu nome, aí vem pra essa tela do meio, vem pra essa tela do meio, meio. Rola pra baixo, rola, 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 rola até aparecer essa opção aqui, ó. Compartilhar com pessoas específicas, tá? Vem aqui em adicionar pessoas. Compartilhar com os seus PCGs. Caso você não saiba os e-mails deles, procure-os, tá? Aqui, você compartilha com a última opção selecionada. Seleciona a última opção, enviar. Enviou, pronto. Ele tem total visibilidade da sua agenda, tá? Então, no meu caso aqui, eu escolhi só o Belkior, que é o que é o que é o que é um dos dos PCGs. Ah, e ele tem visibilidade da minha agenda. A minha agenda, ela estava vazia, tá? E conforme vocês forem editando os, por exemplo, se você já tem um, é um evento marcado aí, se você já tem uma aula marcada e o horário mudou, você quer mudar o o conteúdo alguma coisa, ele vai te dar duas opções para você modificar, por exemplo, vou deixar um aqui, teste, teste 1, eu vou colocar, olha aqui, não se repete, se eu quiser eu posso colocar ele para se repetir, todos os dias, semanal, cada terça-feira, ele vai te apontar o dia que você está fazendo isso, mensal, na terceira terça-feira do mês, ou anual, todo dia 15 de março, ou todos os dias da semana, segunda a sexta, essas são as opções, eu vou colocar aqui, todos os dias, só para demonstrar, todos os dias, preencho aqui o restante, salvar, se eu for modificar esse segundo aqui, por exemplo, vou lá, modificar, vou colocar para teste 2, salvar, ele está me perguntando se eu quero salvar esse evento apenas, se eu quero modificar esse evento, esse evento é o seguinte, que é dali para frente, ou todos os eventos, desde o primeiro dia, desde a primeira vez que você salvou, esse, por exemplo, é o segundo evento, é o segundo dia no caso, por exemplo, hoje eu estou gravando numa terça-feira, e eu modifiquei o da quarta-feira, se eu selecionar esse aqui, ele vai modificar só o da quarta-feira, se eu selecionar esse aqui, ele vai modificar da quarta-feira em diante, para frente, se eu selecionar essa daqui, ele vai modificar, da terça-feira, do primeiro dia que eu criei esse evento, até o último dia que ele está agendado, tá, aí vocês escolhem, normalmente, nós vamos selecionar esse aqui, desse aqui para frente, tá, ou se você quiser modificar só aquela aula, esse evento, modifiquei, dei um ok, salvou, vocês podem ver, ó, teste 1, que foi o que eu fiz agora, modifiquei esse, teste 2, como eu selecionei para modificar só esse, as outras, são todas, teste 1, entendeu? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom?